Bom, ali nós fizemos o 4, agora vamos fazer o 5. O 5, você viu que você tem raiz de 5 mais raiz de 2. No numerador você não tem nenhuma raiz, tem o número 1. Então, olha, da mesma forma, 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2, que multiplica. Esse valor aqui, vou colocar no numerador, raiz de 5 menos raiz de 2. Dividido por raiz de 5 menos raiz de 2. Isso tudo tem que ser colocado entre parênteses. Por quê? É o conjunto aqui multiplicando esse aqui. Agora, o que você tem ali? 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2, que é igual. Ora, se eu multiplicar esse aqui por 1, uma vez raiz de 5 menos raiz de 2, vai dar o próprio raiz de 5 menos raiz de 2. Então, eu vou repetir aqui. 5 menos raiz de 2. Esse aqui é o mesmo que eu falei naquela hora. produto da soma pela diferença. Então, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Que é igual a raiz de 5 menos raiz de 2. O índice e os expoentes estão iguais. Então, cancelo, cancelo, ficou 5. Cancelo, cancelo, ficou menos 2. Então, 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2 é igual a raiz de 5 menos raiz de 2. 5 menos 2, 3. Então, esse é o resultado dela.